Nessa principal via do maior bairro de Cabo Frio, é um vai e vem de carros e um vucu-vucu de gente para um lado e para o outro. Aqui o comércio é farto e tem loja de tudo que se possa imaginar, mas o que nos deixou de coração feliz com essa reportagem foram duas lindas imagens que chamaram a nossa atenção pela peculiaridade. Estamos no coração do Jardim Esperança, o centro comercial mais famoso de Cabo Frio. Por aqui quem mora não precisa sair desse lugar para comprar tudo. Olha, aqui tem lojas de roupas, calçados, pet shop, tem até flores. Você encontra alimento, tudo o que você possa imaginar, aqui no centro de Jardim Esperança você encontra. E é um dos lugares que mais chama a atenção de todos nós, porque tem um pet shop que além de atender a toda a clientela, também atende os pets que foram abandonados e que comparecem nesse lugar, especialmente para tomar água e comer a sua comidinha. Esses cães que mais parecem guardiãs do pet shop, na verdade, são alimentados pelos funcionários que fazem questão de dar essa colaboração a esses animais que foram abandonados. E a gratidão deles é tão grande que o que mais parece mesmo é que os cachorros que adotaram esses funcionários. Para esse comerciante, a importância do centro comercial de Jardim Esperança é que além de encontrar tudo o que precisa, funciona também todos os dias da semana. Seu Edmar, a sua loja é uma das mais variadas que a gente encontrou aqui no Jardim Esperança. Realmente vende tudo o que se possa imaginar, desde brinquedo, periféricos para celulares, entre outros produtos. Realmente vale a pena vir ao Jardim Esperança para comprar tudo o que precisa? Não, vale a pena, porque eu me lembro quando eu logo comecei o comércio, eu comei pequeno, comecei pela barraquinha de camelô. E muitas vezes as pessoas não gostavam de ir comprar aqui, porque aqui não tinha tudo, ia para o centro, ia para outros lugares. Hoje, graças a Deus, a gente pode suprir toda a necessidade dos clientes. Entendeu? Muitas coisas que a gente tem que, às vezes, as pessoas tinham que ir em Cabo Frio para comprar, hoje não precisa se deslocar de Cabo Frio. Carregador de celular, bateria, variedade de brinquedos, entendeu? Muito material escolar, muitas coisas, variedade de brinquedos. Inclusive, cara, que é uma coisa assim, é muito alegre, porque hoje a gente vê as pessoas dando preferência para a gente. Uma outra coisa, as pessoas não podem se preocupar com o horário, porque às vezes a cidade fecha e Jardim Esperança continua com as portas abertas. Até mesmo as pessoas que vêm atrasadas. Às vezes as pessoas estão trabalhando em Búzios, Cabo Frio, em João dos Lagos como um todo, e às vezes não conseguem comprar um presente, mas eles já sabem que aqui nós estamos esperando por eles, entendeu? É uma coisa muito gratificante. Mas outra imagem que nos chamou a atenção foi a beleza dessas lindas orquídeas e da rosa do deserto, em pleno centro comercial, que são vendidas num carrinho especial, que estaciona em vários pontos do Jardim Esperança, conforme relata seu mineiro, como é conhecido na área. Estou aqui com o senhor Hilário, muito conhecido como mineiro, que olha, além dos comerciantes que estão aqui fixo, ele tem um carrinho de plantas. Olha, são as orquídeas mais lindas do mundo, conforme você está vendo. Tem também a flor do deserto. Tudo isso, claro, para agradar aos olhos de todo mundo que vem ao Jardim Esperança. Como é para o senhor trazer um pouco de cor para essas pessoas? Haja vista que o comércio aqui é muito forte, mas só quem vende flores é o senhor. Hoje nós temos um horto que tem por nome Forte da Suculento. Nós trabalhamos com suculento e agora nós estamos entrando com essa linha de rosa do deserto, que é o que as mulheres gostam, né? Nós trabalhamos com 130 cores de rosa do deserto. Nós trabalhamos com rosa enxertada e rosa comum. E agora estamos entrando com a linha de orquídea também. Olha, é um trabalho muito bonito. Eu realmente me encantei desde a hora que eu vi. E olha, só posso dar os parabéns ao senhor, porque ter um carrinho para levar flores, um pouco de cor para a vida das pessoas, é realmente um jardim de esperança. O senhor concorda comigo? Maravilha. Hoje toda mulher gosta de flor, né? E qual marido quer dar flor para a mulher? Então é nesse ramo que a gente está hoje entrando e fazendo a diferença. Então, quem vem a Cabo Frio e passa para Búzios pela Estrada Velha, aproveite e faça também uma visita ao Centro Comercial do Jardim Esperança a qualquer horário do dia e qualquer dia da semana, que certamente vai encontrar tudo o que procura, desde um delicioso açaí até uma ferramenta, ou ainda um presente da cidade para a pessoa mais querida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto